pessoal tudo bem com vocês espero que sim comigo tá tudo bem graças a deus sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu vim aqui mostrar para vocês aquelas mudas de catleias valquerianas que nós plantamos aqui nas bacinhas lembram bastante gente perguntou como é que elas estavam se estava dando certo essa forma de cultivo então hoje eu trouxe aqui para mostrar para vocês que sim que está dando super certo para quem estava com essa dúvida né está esperando o resultado do meu plantio para poder plantar também trouxe aqui hoje para mostrar para vocês ó essas duas aqui tem mais duas né que foi plantada depois dessas mas essas duas aqui foi plantado primeiro aqui nas bacinhas tá batendo um solzinho aqui já acho que vai dar para vocês verem direitinho ó bem enraizadinha já gente olha que coisa mais linda essa é aquelas bacinha de cozinha comprei na lojinha de 1,99 aqui aí fiz esses furinhos aqui tá vendo embaixo também ó bem furadinha isso vai estar dando para ver e aí plantei as minhas catleias valquerianas aqui na pedra brita e deu super certo pessoal essa daqui a gente fez diferente lembra plantei ela nesse leque e acoplei o leque dentro da bacia mas também está bem desenvolvido olha esse brotinho aqui que ela emitiu ó gordinho gente olha isso aqui se dá para tirar essa palinha aqui para vocês verem olha isso que coisa mais linda é até bom tirar essa palinha a gente quando ela seca porque ela vira casa para coxonilha olha como ele tá gordinho saudável esse daqui também ó ou seja é um sinal que tá dando super certo gente olha aí essa daqui também ó olha o tamanhão desse broto aqui que ela emitiu perto dos outros como eu sempre falo para vocês é muito importante a brotação nova vim maior do que a parte antiga então aqui a gente tem esse sucesso ó tanto aqui quanto aqui tá vendo só então isso é sinal que o cultivo tá bom para elas certo olha o verde dessas folhas como estão bonito olha esse verde gente coisa mais linda aqui nesse caso eu usei a pedra brita zero que é o pedrisco deixa eu mostrar aqui para vocês de construção tá mas aí você pode usar o que você tiver aí aqui pedra um pedra de rio pedra de granito é pedra de construção que essa daqui essa daqui a tamanho zero mas você pode usar um tá bom sem problema nenhum nesse vasinho aqui se você for fazer o vasinho para você plantar pode cultivar com substrato também tá porque ele é bem drenado ele tem furinho de drenagem toda a extensão do vaso ó tem furinho de drenagem já tem raiz até aqui embaixo tem furinho de drenagem embaixo então você pode plantar com substrato tradicional tranquilamente que você vai ter sucesso tá a gente só não indica você usar substrato tradicional na semi-hidroponia mas se você vai fazer esse vasinho aqui ó você pode sim usar aí é o substrato tradicional nesse caso eu usei essas bacias pequenas deixa eu pegar aqui na minha mão para vocês verem ó pequena olha aqui na minha mão para vocês terem noção aí do tamanho por quê porque aqui são mudas pequenas de valqueriana ó tá vendo o tamanzinho esse broto aqui agora e esse que veio maior mas elas são mudas pequenas ainda que ainda vai levar aí em torno de uns três anos para florir se você for plantar catleia grande porte grande pode plantar tá tem problema nenhum você só vai ter que escolher aí um recipiente maior para você tá plantando a sua catleia maior tá bom você escolhe aí uma bacinha maior para você plantar e dá para você cultivar qualquer orquídea tá bom terrestre também né só que aí você vai ter que usar substrato para orquídeas terrestres e não pedra brita tá pessoal não dá para cultivar orquídea terrestre na pedra brita certo e é isso gente ó adubação aqui eu faço com fs oxides rego a cada três dias mas a rega vai depender muito do seu clima às vezes aí você vai ter que regar mais ou menos tá toda vez que você observou que tá seco ali ó você rega você olha bem lá dentro hoje é dia de rega aqui no meu orquidário ó tá vendo tá tudo seco porque às vezes você olha só por cima aqui por cima tá seco mas aí você olha lá no meio tá molhado nesse caso tá seco mas aí você olha tá molhado então você tem que esperar mais tá gente minha mão minha unha tá uma derrota tava mexendo ali na hortinha aí enche a unha de terra mas enfim né a gente tá aqui para isso então pessoal para quem queria saber sobre o cultivo das orquídeas nas bacias tá aqui 100% top de linha desenvolvimento magnífico como vocês podem ver em raizamento brotações ó brotações super saudáveis né o que é muito importante não adianta só ter brotação tem que ter brotação saudável tem que ter raizamento saudável e aqui a gente tem tudo isso tá então é uma ótima opção aí para você tá cultivando também já que isso aqui é um material super barato né você compra nessas lojas de utensílio aqui eu paguei um real em cada uma então e a gente vai vivendo assim né ó cultivando orquídeo da forma que pode que muita gente acha só dá para cultivar orquídeo em vaso caro gente isso não existe isso é fora de regra tá você pode cultivar sua orquídeo onde você quiser na bacia na garrafa pet no vaso tá bom da forma que você quiser da forma que você tiver condição aí que importa você proporcionar tudo que ela precisa umidade ambiente ventilação nutrição luminosidade o vaso gente é o de menos substrato é o de menos a sua orquídea não precisa de vaso para viver não precisa de substrato para sobreviver então você pode cultivar orquídeo onde você quiser certinho qualquer dúvida deixa aqui nos comentários eu tô um pouco sumida porque tá frio tá muito frio aqui hoje eu tô aqui no sol com vocês tá muito frio não estamos tendo novidade por aqui porque as orquídeas no frio ficam paradas né não floresce dificilmente floresce não enraíza brota então a gente fica aqui né sem nada para filmar para vocês mas como o pessoal pediu para mostrar tá aqui deixa aqui embaixo nos comentários que vocês acharam certo gostou desse vídeo dessa dica deixa aquele like importante para o canal tá chegando agora não se inscreveu se inscreva ativa o sininho de notificações tá compartilha o vídeo para os seus amigos se você gostou você manda um vídeo para os seus amigos e não se esqueça do joinha gente joinha importante quando você deixa o joinha o youtube entende que o vídeo é bom e ele indica o vídeo para outras pessoas assim você ajuda no crescimento do canal beijo no seu coração até o próximo vídeo se deus quiser e ele quer tchau tchau pessoal tchau